Falar sobre essa história da possibilidade da fusão fechar com a inauguração do Hospital da Mulher que faz tempo que o caroaruense espera essa obra finalmente ser entregue à população. Médicos que atuam no Hospital Jesus Nazareno lançaram uma campanha nas redes sociais contra o encerramento das atividades da fusão que deve acontecer após a inauguração do Hospital da Mulher previsto no último prazo dado, foi março. E a gente segue acompanhando, repercutindo esse caso. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Então Ana, quais são as atualizações sobre esse assunto? Vai fechar mesmo sim ou não? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Sim, vai fechar. Mas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, de forma organizada e planejada para que essa população aqui da região agréstica não seja prejudicada. Então a ideia, na verdade, de acordo com o Estado, é tranquilizar as pessoas. E aí a gente vem acompanhando esse caso, Renata e ouvintes, porque assim, da forma como tudo foi divulgado, trouxe um impacto e um pânico na população e a gente super entende. Mas o nosso papel, a nossa função é justamente trazer os esclarecimentos. Por isso que a gente procura, não é, as responsáveis, as instituições, para que possam trazer essa informação mais clara para a população. Bom dia, secretária, bom dia para a senhora. Eu converso agora com a Domani Cavalcante, secretária executiva de Assistência à Saúde do Estado. Da forma como foi divulgada, trouxe um certo pânico para a população, mas não poderia ter sido evitado esse tipo de anúncio, se o governo do Estado já tivesse alertado que a FUSAM vai, de fato, fechar, mas que os atendimentos vão permanecer funcionando em uma outra unidade. Bom dia. Bom dia. Perdemos a conexão com a Ana. Deixa eu dar uma ligada. Voltou? Ana, se você me ouve, por favor, pede para a secretária recomeçar a resposta dela. Está me ouvindo bem, Renata? Agora sim. Pronto. Vou pedir só para o nosso Anderson não se mexer aqui, por conta do nosso sinal da internet. A senhora pode recomeçar a sua resposta, por gentileza? A gente já vinha fazendo conversas e reuniões com as equipes do hospital, mas a gente vai, a partir desses vídeos, reforçar esse diálogo. A gente agradece, inclusive, a colaboração da imprensa para que a gente esclareça a população de que não haverá desativação dos leitos. Na verdade, todos os leitos do Jesus Nazareno serão transferidos para a nova maternidade, ampliando ainda esses leitos e implantando novos serviços. Novos serviços, inclusive, que são demandas históricas da região, como a UTI neonatal, como a UTI obstétrica. A gente terá, na nova maternidade, um centro de imagem moderno, com exames de ressonância. Teremos aumento do bloco cirúrgico. Hoje, no Jesus Nazareno, nós temos duas salas de bloco. Na nova maternidade, nós teremos cinco salas, ampliando, assim, inclusive, a capacidade cirúrgica do hospital. Então, essa transferência, ela será feita de maneira planejada, organizada. A gente vai organizar tudo isso e essa inauguração acontecerá nos próximos meses. Então, a gente tranquiliza a população de que o hospital vai continuar, sim, funcionando, e um novo equipamento, mais moderno, e que trará mais conforto para a população e para os funcionários. Hoje, a gente tem uma média, praticamente, de 500 partos na FUSAM. Isso é uma média mensal. A ideia é ampliar, também, essa quantidade de partos na nova unidade, no Hospital da Mulher, ou é de ter a mesma quantidade, mas de uma outra forma, mais organizada? A gente vai continuar, hoje, atendendo a mesma demanda que é atendida no Jesus Nazareno, porque essa demanda é uma demanda regulada e espontânea. A gente vai, agora, hoje, no Jesus Nazareno, essa demanda, ela é além da sua capacidade. O hospital, ele faz além do que a capacidade do hospital permite. Na nova maternidade, a gente terá capacidade para atender de maneira organizada toda essa demanda, todos esses atendimentos. E teremos, sim, capacidade de ampliação. A gente entende a questão da preocupação dos médicos, dos funcionários. Na verdade, será uma mudança total de perfil. Hoje, a maternidade de Jesus Nazareno, ela transfere muito o alto risco. E, na nova maternidade, a gente vai ser uma maternidade de alto risco com a UTI. Então, a gente vai precisar ficar com essas mulheres. Toda mudança, ela gera essa preocupação, mas a gente quer tranquilizar toda a equipe do hospital, também, agradecer, inclusive, todo o empenho dessa equipe, que é uma das maternidades que mais opera no Estado. Mas a gente vai estar, a gente está cuidando dessa nova maternidade com muita atenção para que a gente proporcione esse conforto e essa dignidade, tanto para os profissionais como para a população. Era isso que eu ia perguntar para a senhora, até porque essa repercussão veio por parte dos médicos, preocupados com o fechamento e tudo. Esses mesmos médicos, a gente não cita nomes aqui, irão atuar nessa maternidade? Como será feito esse chamamento desses profissionais? Até porque a maternidade com uma ampliação imensa de serviços, de atendimentos, novos serão contratados, vai ser entregue com tudo completo. Isso, os profissionais que estão hoje na maternidade irão para essa nova e a gente vai sim ampliar o corpo clínico, já que a gente vai ter ampliação de serviços. É importante lembrar também que no plano de governo dessa gestão, está previsto a construção de novas maternidades no interior do Estado. E a demanda, essa demanda, ela vai ser descentralizada à medida que essas maternidades forem sendo construídas. Hoje, Caruaru, ele atende essa maternidade, o Jesus Nazareno atende toda a região do Agreste, mas também mulheres que vêm do sertão para ter seus filhos aqui. E a ideia da governadora é que as mulheres tenham seus filhos próximos de suas casas. Então, com a construção dessas novas maternidades que já estão sendo elaborados projetos para iniciar a construção, essa demanda, inclusive, a perspectiva é que ela seja diminuída e que a gente consiga atender melhor a população do Agreste. Qual o investimento desse novo local? O investimento é de 40 milhões, em torno de 40 milhões. E é um equipamento que Caruaru nunca viu. É um equipamento que a gente vai, inclusive, organizar com a equipe do hospital para ir lá visitar, para que todos vejam que realmente é um equipamento que vai dar orgulho à cidade e à região. Muito aguardado, viu, secretária? Todo mundo ansioso para que esse hospital seja inaugurado. Renata, essas são as informações. Ontem a gente trouxe o lado de quem está preocupado com o fechamento da FUSAM e hoje a gente traz o posicionamento realmente do governo do Estado, por meio aqui da Secretaria Executiva de Assistência à Saúde, em Saúde, a Domanica Valcante, trazendo o ponto de vista do Estado, porque é a decisão de realmente fechar o local da FUSAM, mas ela apontou aqui que os serviços hoje prestados ali vão para o Hospital da Mulher, que é um local, uma unidade tão aguardada por todo mundo aqui em Caruaru e também na região. Renata? Obrigada, Ana. Pelas informações a gente segue acompanhando e talvez existe até uma ideia de fazer algo naquele prédio, não do governo do Estado, mas de repente do município, não se sabe. Mas aí a Ana explicou bem direitinho, a gente trouxe ontem a preocupação das pessoas que já atuam nessa área, de que se fosse ficar da mesma forma, só seria trocado de local, porque as gestantes iam continuar sendo transferidas por conta da alta demanda que existe hoje na FUSAM, mas foi assegurado que o local consegue atender e que o objetivo é que essas mães tenham sempre os filhos o mais próximo possível de casa e que com a construção de novas maternidades nas outras cidades, inclusive essa demanda diminua aqui de Caruaru. A gente segue acompanhando essa história, o que pesou muito aí foi algum tipo de justificativa de que iria sair porque o prédio, a maçonaria tinha pedido, o que não foi confirmado, mas talvez as pessoas que participaram da reunião do Ministério Público não teriam aí a informação correta sobre isso, mas enfim, esclarecido e se tiver algum novo desdobramento, a gente vai trazer aqui na Rádio Cidade para o nosso ouvinte ficar bem informado. O que de fato acontece é que a expectativa é muito grande, essa obra já foi anunciada há um bom tempo e ela simplesmente não consegue ser inaugurada e a gente espera que esse prazo de março realmente seja o último e ela funciona em sua plenitude porque é muito importante desde onde que a gente elencava aqui o drama das gestantes de alta complexidade, que tem que ir para Recife, aí vai o acompanhante, o acompanhante não tem onde ficar, aí fica pelas calçadas, é aquilo que a gente acompanha nas rádios e nas TVs, aquele mesmo mundo de acompanhante do lado de fora. É uma agonia, aí tem que pagar a alimentação, não tem onde dormir, a volta não é assegurada, a pessoa tem que se virar, ficar devendo favor a um e a outro, é um tormento, né? Você ter um filho já é um negócio complicado e diante dessas circunstâncias aí se fala tanto, né? O parto humanizado e não sei o que, né? E na prática a gente sabe que não é isso que acontece. Então, quando uma unidade como essa é bastante esperada e quando ela é inaugurada, a gente espera que de fato o atendimento é o mais próximo possível da perfeição e que garanta a tranquilidade dessa mulher e dessa criança, que isso realmente seja fornecido às nossas gestantes que precisam do serviço público de saúde. 9 horas e 25 minutos, vamos de WhatsApp.